Na BR-116, no distrito de Realeza, em Manhuaçu, a Polícia Rodoviária Federal mandou o motorista de um ônibus interestadual parar. No bagageiro do coletivo foram encontradas 30 câmeras inteligentes, 40 liquidificadores portáteis, 50 cubos e 50 máscaras infantis. Todas as mercadorias, segundo os policiais, estavam sem a devida documentação fiscal, o que foi constatado a princípio o crime de descaminho. Por isso, as mercadorias foram encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares. O ônibus foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Realeza, e não houve prisão.